A CIDADE NO BRASIL Quer demorar? Não tenho idade Ah, então já vou Não, senta aí, vou conversar Nossa, você beija bem Mais nove meses depois Depende, você tem camisinha? Não, mas isso nos impede Impede você, mas não me impede muita coisa Tá falando sério? Mas é claro, gravidez e adolescência não é brincadeira Não, peraí Camisinha não é só importante Para evitar gravidez não Ela também é importante para evitar doenças sexualmente transmissíveis Não, peraí Não, peraí Não, peraí Não, peraí